Mas agora é hora de entrevista. É hora de entrevista. Quem está aqui? Deputado estadual por São Paulo, sua excelência. Sem esses adjetivos, essas formalidades. N. Ozico, que é, meu amigo. Muito obrigada por ter vindo aqui, N. Eu vou ler o currículo dele aqui, Brasil. Ele se formou nos Estados Unidos em Filosofia e Ciências Políticas. É mestre em International Peace and Conflict Resolution pela American University. Você vai lá resolver esses conflitos aí do Olavão, né? E também é professor de Relações Internacionais da ESPM aqui em São Paulo. Trabalhou no Conselho de Segurança da ONU, na OEA e num think tank chamado Woodrow Wilson Center. Ele é fundador aqui no Brasil do Insight Geopolítico, consultoria de análise de risco político internacional. E foi autor do blog Risco Político Global, do portal da revista Exame. Aqui em São Paulo, ele foi o... Como é que chamava? Era a Secretaria de Segurança Urbana. Ele foi secretário de Segurança Urbana. E ele que instalou câmeras na cidade para identificar a gente. É para identificar a gente, é para combater o crime. Não, eu sou paranoica. Entendi. Tá bom. Ele instalou câmeras que ouvem a gente. Mas é um dia que você for assaltada. Não, não deseja isso para mim. Não, claro que não. Mas aí se isso acontecer, você vai falar assim, pô, eu queria tanto ver a imagem daquele Não, eu não quero mais ver. Não, você quer pegar ele. Eu quero que a polícia pegue sem eu ter que ver nada. Então, mas a polícia só vai pegar você não, mas alguém tem que ver. Bom, Eni, muito obrigada por ter vindo. Vou aproveitar aqui a sua presença, já que a gente está com o mundo num turbilhão. O Trump, você sabe, meteu a louca lá com a história da China, falou que vai aumentar o imposto de tudo para 25%, já caiu a ação da Vale aqui. Que movimentação que é essa, para quem não entende nada de política internacional? Bom, a campanha do Trump, a plataforma dele foi essa visão protecionista, né? As coisas têm que ser feitas nos Estados Unidos, eu vou preservar indústrias que já não são mais competitivas, o desequilíbrio que existe nessas relações comerciais. E ele está levando adiante isso. Óbvio que numa economia globalizada, que aquele que tem os melhores preços e competições ganha, isso não faz sentido. E os mercados não gostam disso. Claro que o outro lado da discussão da moeda é como que a China também conduz a sua economia. China não é um país que faz, não tem uma economia liberada, aberta, é o governo que está controlando tudo. Então, tem argumentos para defenderem essa postura. O ponto é que não se espera que os Estados Unidos vagem dessa maneira, sendo que eles são a locomotiva econômica, liberal, enfim, que dão o tom de como que a economia do mundo tem que se comportar. E aí, quando os Estados Unidos começam a fazer isso também, aí a coisa fica muito ruim, porque essa guerra comercial, essa guerra de tarifas, etc., ela ganha outra escala e outra proporção. E isso afeta muito a sensação, a percepção de todo mundo que quer investir. Fala, bom, para onde que vai terminar isso? É uma guerra fiscal, uma guerra, não fiscal não, uma guerra comercial muito grande que traz problemas para os dois países e para o resto do mundo. E tem essa questão de, por exemplo, a gente olha os Estados Unidos como um modelo do que deve ser o liberalismo, um modelo de capitalismo. E, por outro lado, a China, que tem práticas condenáveis em inúmeras áreas, das liberdades individuais, dos direitos humanos, do trato com o meio ambiente, mas eles têm número. Então, é uma briga que a gente não vê perspectiva de fim, né? É, a China tem um desafio muito grande que é conseguir continuar produzindo riqueza, mas no modelo econômico deles, onde você não distribui a propriedade privada, você fica tudo na mão do controle do governo. Até que ponto isso vai dar certo? Até que ponto isso é sustentável, né? Até que ponto essas empresas chinesas, elas existem mesmo para dar lucro? Até que ponto a economia chinesa está fundamentada numa base de produtividade, de competitividade? Com resultados reais. Empresas existem para dar lucro. As empresas chinesas que operam dentro de um modelo que é um capitalismo de Estado, não existem para dar lucro. Elas existem para satisfazer objetivos políticos. Nós sabemos muito bem o que é uma empresa ser usada por um objetivo político e não econômico, que é a sua função. A gente assistiu na Petrobras isso. Ou seja, você tenta dar emprego, você tenta trocar favores, você tenta criar, apaziguar ou acomodar aliados, você tira dinheiro daquilo, você usa esse dinheiro para o seu projeto de poder. Então, as empresas dentro da China e o modelo econômico ainda funcionam com essa lógica. A gente não sabe o tamanho do rombo que tem por trás daquela estrutura toda. E isso é muito sério porque hoje a economia do mundo depende bastante desse potencial chinês de compra e de participação. Só que nós estamos lidando com algo que não é transparente, não é aberto, não serve propósitos econômicos. Ou seja, não tem que dar lucro, tem que te empregar. Tem que empregar o maior número de pessoas para eu não ter o quê? Porque se tiver desemprego, as pessoas estão insatisfeitas, aí nada na rua na China são 20 milhões de pessoas na rua. Sim. E isso é Tiananmen Square, volta lá atrás na história, onde isso traz instabilidade para um regime totalitário como o chinês, que não está disposto a lidar com protestos em escalas chinesas. Sim, porque tudo é maxi, né? É, então essa é uma preocupação do mundo hoje. E a gente não sabe como é que é esse modelo. O desafio da China é fazer essa transição, né? Se tornar uma economia aberta. Mas aí, para você ser uma economia aberta, você precisa dividir liberdades e espaço com todo mundo. E isso não está dentro de um projeto de poder do Partido Comunista. Existe algum modelo ideal no mundo? Eu acho que o modelo ideal é o modelo liberal, econômico, onde você traz liberdade, você traz regras do jogo claras, você traz competitividade. Esse é um modelo econômico que sustenta e que prospera, que traz prosperidade. Não existe prosperidade em escalas sustentáveis que não foram desse modelo. A China realmente tem ganhado um espaço e uma potência, mas nós estamos falando de muita gente. Então você consegue capitalizar esse volume de pessoas e colocar isso para trazer um pouco de riqueza. Mas o problema é sustentável. E se as pessoas criticam e apontam para os altos e baixos do modelo americano, de crises que acontecem nos Estados Unidos, esses altos e baixos em outros sistemas são destrutivos, são o fim da história. Os Estados Unidos passaram por uma grande crise, já se recuperou, o sistema se adequa, se ajusta. O governo teve que entrar no momento ali em 2008, na crise, salvar várias empresas. As empresas voltaram a dar lucro, devolveram esse dinheiro e a coisa continua progredindo e avançando. Agora no modelo chinês não, você concentra na mão de poucos e você vai acabando, você inibe inovação, você inibe essa distribuição de riqueza, você inibe uma série de coisas. Então não é um modelo econômico. E assim, se a gente olhar para a história do mundo, não tem nenhum país do tamanho dos Estados Unidos que chegou aonde ele chegou. A China não chegou ainda onde está os Estados Unidos, não adianta a gente só olhar para o tamanho do PIB. Óbvio que o PIB chinês em algum momento vai passar o americano, mas aí nós estamos falando de bilhão de pessoas, mais de bilhão versus centenas de milhares. Então é outra história. O que nós temos que olhar é o per capita, nós temos que olhar outros indicadores. E aí quando a gente olha para esses outros indicadores, fica evidente qual que é o modelo mais sustentável. Na história do mundo não teve um país tão grande que produziu tanta riqueza quanto os Estados Unidos. Isso significa que esse modelo algum sucesso tem. E não dá para a gente negar isso. E também eu acho que tem outras coisas para você medir, o avanço da ciência, o avanço das artes, o avanço de propiciar cultura a tanta gente, as grandes universidades, a forma como o povo retribui para a educação, para a cultura. Isso. Tem outros... Esse é um ponto importante que todo mundo critica muito. Ah, é uma cultura muito competitiva, muito egoísta. Mas vamos olhar para a questão da filantropia. Sim. E aí o país do mundo que mais faz filantropia em porcentagem do seu PIB é os Estados Unidos. Isso tem a ver com valores, tem a ver com uma ideia de retribuir para aquilo que você conseguiu. O Warren Buffett tem uma frase famosa que ele diz que ele jamais seria quem ele é se ele tivesse nascido no Peru ou em Bangladesh. É verdade. Ou seja, a sociedade que você está e essa preocupação com o outro e devolver e contribuir e ajudar e doar, e não só dinheiro, o tempo, tudo isso tem a ver com certos valores que fazem uma nação prosperar. E os Estados Unidos têm bastante disso. A gente chama isso de capital social, que é essa capacidade da sociedade de se ajudar e estabelecer laços de confiança. Outros países como o nosso, por exemplo, o capital social é baixo. Agora você olha para a Alemanha, Japão, Estados Unidos, países com alto capital social, nível de confiança é alto nível. Eu confio num estranho sem eu saber quem é a pessoa. Aqui não. Aqui a gente só confia família, amigos, círculo próximo. Nem cunhado entra nisso. É, pior do que isso. Outro dia eu fui dar uma palestra para jovens e aí eu perguntei, aqui no Brasil, nas culturas latinas, estamos acostumados a confiar muito na família. E aí vários falaram, não. Eu falei, não, peraí, quem não confia na família? Metade do auditório levantou a mão e falou, não, eu não confio nem na família. Então, quer dizer, uma sociedade que não tem nem a família como a estrutura, é uma sociedade ultra individualista. E essa sim é uma sociedade individualista. E aí a Rússia é um modelo assim. Que o modelo ideológico, toda a história, destruiu até a unidade familiar. E hoje é um país que é cada um por si. E isso explica o nível de corrupção que existe na Rússia, que é infinitamente superior ao nosso do Brasil. Se a gente acha que o Brasil é corrupto é porque a gente não conhece a realidade russa. É uma sociedade muito mais egoísta. E aí sim, cada um jogando sozinho. Até se reflete no próprio comportamento das pessoas. A molecada vê aí no... Galera mais jovem, cansa de ver no YouTube, onde acontecem as coisas mais loucas do mundo. Na Rússia. Você já viu os vídeos do YouTube da Rússia? Você acha que eu sou corrupto? Você não conhece minha mãe. Lá é assim. É, não. E os caras de carro. As coisas que eles fazem. Você fala, não, esse vídeo aqui, isso aqui é da Rússia. Mas enfim, nessa briga toda, a gente está, eu acho, numa busca por um modelo econômico que realmente funcione no Brasil. E numa busca por uma evolução social que eu vejo acontecer em algumas áreas e vejo involução em outras. Onde que a gente está nessa briga aí da China com os Estados Unidos? Eu acho que o Brasil, ele não escolheu nenhum modelo totalmente, nenhum outro. Não dá para dizer que nós somos um capitalismo de Estado completo. A gente teve momentos de alto controle de setores econômicos, mas não chegava aos pés do que é uma China ou uma Rússia. Por quê? Porque existe uma cultura empreendedora que segurou e travou até onde foi. Mas quando a gente chegou no máximo desse modelo de capitalismo de Estado, arrebentou o país. Que foi o que nós assistimos agora. Então, o Brasil tem que sair de cima do muro, porque não dá para o Brasil ser esse modelo chinês. Nós não temos esse volume de pessoas, não temos essa história milenar. E eu não acho que esse modelo chinês é sustentável. Então, nós temos que seguir o que dá certo. O modelo que dá certo, todos os outros países que se são desenvolvidos, são economias abertas liberais. E esse é o modelo que o Brasil tem que seguir. Só que nós nunca chegamos nesse modelo. Nós ainda estamos discutindo. A gente aqui no Brasil tem mais de 400 estatais ainda. E só das federais, que são 130 e poucas, elas dão um prejuízo que é maior do que todo o investimento que a gente tem para fazer em segurança. E não é assim que, ah, segurança não é um problema no Brasil. Não, simplesmente nós somos o país que mais mata no mundo. Ponto. Então, quer dizer, a nossa lógica aqui está totalmente trocada. A gente não tinha que estar discutindo isso. A gente tinha que estar discutindo onde é que nós vamos pegar esse dinheiro dessas estatais e onde é que nós vamos investir ele. É em saúde, é em educação ou é em segurança? Essa é a discussão. É totalmente descabido. O Brasil está discutindo, tem que privatizar, não tem que privatizar. Será que isso é o certo? Não faz nenhum sentido. E nós temos essa discussão aqui, dentro do estado de São Paulo também. Porque grande parte dessas estatais não são federais. São municipais e estatais do Brasil todo. Então, vários estados têm as suas empresas estatais, os municípios também e o país como um todo também. Então, assim, já passou da hora da gente... A discussão é outra. É, o Brasil ficou para trás e não se modernizou. Assim, sei lá, para te dar um exemplo simples, o ginásio do Ibirapuera, aqui em São Paulo. É verdade, eu não consigo entender aquilo. Sabe quanto que nós perdemos? São 15 milhões que dão de prejuízo naquilo. Aí você me pergunta assim, eu te pergunto, não faz mais sentido a gente pegar esse dinheiro e gastar com escolas? Construir novas escolas, reformar escolas que já existem? Ou equipar melhor a polícia? Olha o que nós estamos assistindo de violência. Até, por exemplo, se é para cultura, se é para esporte, por que não coloca esse dinheiro nos equipamentos que já existem? A ginásio do Ibirapuera é longe da periferia. Não tem por que um governo do estado, que não consegue entregar as coisas mais básicas de todas, falar, não, agora eu quero ter ginásio, eu quero ter autódromo, eu quero ter sambódromo, estádio de futebol. O Brasil está fora da... Preciso uma pausa que o Alessandro Alvarenga mandou um superchat. Opa, eu não vi. Um alívio ver que continuamos com o nosso projeto, só aceitamos gente linda no programa. Obrigado. Um alívio. Continuo aqui. É por isso que eu continuo aqui. A gente tem um projeto que a gente não aceita mais gente feia. Tipo Delfim Neto, Esperidião, a minha é só por telefone. Tá certo. Entendi, tá bom. Não sou obrigada. Então, agradeço. Não é? Não sou obrigada. Então, a gente está com esse projeto, o público tem... Que eu fui aceito. É, o público tem... Eles avaliam, né? Tem voz aqui no programa. Tem voz aqui. Enfim, se você está falando das privatizações, uma coisa que eu não consigo entender muito bem é qual é o raciocínio por trás de privatizar ou não. Por quê? O raciocínio que é estabelecido, não só por toda a lógica da instituição de um Estado, mas também pela nossa Constituição, é assim. Que bem isso aqui está fazendo para o povo. E isso não entra na conversa. Não põe numa balança, né? Então, porque isso é uma falta de senso comum, uma falta de senso de realidade, de prática. Uma coisa prática isso. Se eu tenho que fazer 100 coisas, eu não consigo fazer nenhuma delas bem, o que você conclui? Não, peraí. Deixa eu começar a fazer menos e fazer melhor algumas. Mas é óbvio que o Estado tem que funcionar assim. Isso é uma coisa que a gente faz na nossa casa. Exato. Exato. Fernando não lava a louça porque ele quebra todos os pratos. Aí você para de lavar a louça. Fernando! Eu estou só dando um exemplo, quer dizer... Olha o truque, Brasil. Olha o truque. Isso lava de Fernando Grego, né? Pá! É, já está com a família grega. Poxa, isso a gente já faz em casa. Por que é tão difícil? Em casa é privado. Se você quiser se ferrar e dilapidar todo o seu dinheiro, é problema seu. Fique à vontade. Agora, quando é dinheiro público, o que deveria ser visto é o seguinte. O que daqui faz bem para o povo? O que eles ficam na cabeça assim, ah, não, porque como que vai desligar isso? Quantos empregos... Entende? Você vai ganhar muito mais empregos. Eu também acho. Por quê? Porque você vai ter novas atividades econômicas. Quem é o maior empregador do Brasil? São as empresas. Um país que não tem empresas, que não tem empreendedores de sucesso, a economia não vai se desenvolver. Porque o Estado não vai conseguir gerar esse número de empregos necessários. Então, o que você precisa? Você precisa de mais empresas. Você precisa facilitar. Aí, algumas das críticas que vêm é, ah, mas, ó, privatizou e o serviço é ruim. O problema é que o Brasil não entende a lição completa que tem que ser feita. Não é só privatizar. Privatizar é a primeira etapa. A segunda etapa é desburocratizar. Por quê? Porque tem que ter competição. Como é que eu vou fazer o serviço ser bom? Se você me entrega uma comida ruim, eu não vou mais comprar a sua comida. Eu vou comprar a dele. Porque a dele é melhor. Agora, se eu tenho um mercado que só tem sempre um fornecedor, aí vai ser ruim, porque ele domina a coisa. Mas aí a pergunta é, por que não tem mais? Ah, porque é impossível empreender no Brasil. O Brasil está nos piores, um dos piores países nos rankings internacionais de tudo como empreender. E aí você precisa ser muito grande, muito rico, ter muitos advogados, muitos contadores, muitas pessoas por trás para te ajudarem a empreender. E aí não vem, não acontece. Agora, se fosse mais simples, pequenos empreendedores, médios empreendedores, iam conseguir empreender, iam começar a competir. E a hora que você não entregasse o seu produto ou o seu serviço direito, ia vir o outro e ia roubar o seu cliente. Então, se o provedor de internet ou de telefonia não entrega o serviço bom, vão vir outras novas empresas, mais dinâmicas, mais rápidas e mais eficientes, que vão te entregar o serviço bom. Veja, um dos exemplos é essa questão das companhias aéreas. As pessoas reclamam, reclamam, mas você não tem para onde ir. Ah, não pode ter empresa com capital estrangeiro. Agora parece que está mudando, né? É, finalmente. Finalmente. Mas a gente precisa fazer isso com tudo, entendeu? Aí é outra coisa que onde nós não ganhamos... Telefonia eu acho que tem que privatizar de novo. Não tem que privatizar agora, agora é a segunda etapa do problema. Tem que desburocratizar, facilitar e aí vão entrar novos competidores. E as que já estão voltando. E aí aqueles que não entregarem o serviço vão perder todos os clientes. E todo mundo vai migrar correndo para o outro. Que o sinal é melhor, que o serviço funciona e que é mais barato. Então, ou ele melhora ou ele morre. Isso. E essa é a única lógica que dá para a gente ter empresas que funcionem direito. E é isso que a gente precisa ter aqui no Brasil. Mas precisa ter isso em tudo. Você vai coletar mais impostos. Ou seja, o Estado vai ter mais dinheiro. Porque essas empresas não têm dinheiro para pagar os impostos. Normalmente elas têm dívidas fiscais enormes. E aí, se você tiver uma empresa privada, ela vai conseguir pagar mais impostos. Ou seja, o governo vai arrecadar mais para poder investir nas áreas que realmente importam. Isso é tão fundamental, é tão básico. Ah, mas aí não dá para dar house of carguinhos. Tudo bem, mas aí... Não se sustenta com isso. Porque aí, se você tem um governo nesse modelo, concorda que todo mundo que está no governo tem de ter uma trajetória profissional e trabalhar? Claro. Então, isso aí é problema. Como é que você quer fazer isso, Henrique? Por isso que nós estamos... Que violência! E trabalhar é ótimo, né? Esse complemento é ótimo. E trabalhar! Isso aí é uma violência! Por isso que a gente está numa onda de transformação da política brasileira, dos serviços públicos. Isso não vai acontecer rápido, mas está acontecendo. As eleições, elas mostraram. Existiu alguma renovação que não... Renovação sem qualidade. Sim. Teve renovação, que já é um sinal de que está todo mundo muito insatisfeito e queria mudar. E conseguiu, eu achei bom. Isso. Achei bom. Porque as pessoas se mobilizaram, se engajaram, então isso foi muito bom. Agora, a segunda etapa é a gente começar a prestar atenção na qualidade. Isso só vai acontecer se as pessoas estiverem mais próximas da política, entendendo, aprofundando mais na discussão. Não só... Ah, tá bom, estou interessado na política. Mas vai ter que aprofundar. Então, essa é a segunda etapa. Mas eu diria que teve um avanço grande. E tem pessoas qualificadas chegando, né? Sim. O partido novo é isso. São pessoas... Pô, a gente tem um processo seletivo, você tem uma série de mecanismos, de estrutura ali de funcionamento da instituição que trazem um jeito diferente, profissional, de fazer a coisa. Isso é um ótimo sinal. Claro, não é a solução de tudo, porque é uma pequena etapa. Mas isso também está mexendo, está criando competição. Então, você vê os outros políticos que já estavam lá dentro, olhando e falando assim, hum, tem alguma coisa acontecendo. Eu não posso mais continuar do mesmo jeito. Eu vou ter que me mexer para conseguir ter aprovação popular. Então, a mudança da população está mudando o sistema. Claro, a população ainda tem que mudar mais, tem que gostar mais, tem que parar, sair um pouco dessa discussão ideológica e vir para a discussão prática das coisas. A discussão prática não é, ai, privatiza ou não privatiza. É assim, quanto que dinheiro que a gente perde aqui e quanto que esse dinheiro faz falta em áreas críticas? Essa é uma discussão não ideológica. É uma discussão real. E a gente tem que ter mais discussões assim, e menos discussões com o refrão, com os termos ideológicos. A gente tem que sair dessa loucura ideológica. Sabe que essa loucura ideológica que a gente está agora me lembra um pouco quando o Hugo Chávez estava indo para o segundo governo dele na Venezuela. Que ele turbinou para ficar todo mundo assim, e ele era o sinal trocado, né? Ele ficava demonizando a direita, porque a direita efetivamente deles lá não foi boa para o país. Mas ele podia governar em vez de ficar insuflando. E, na verdade, o que ele queria era poder, né? E o povo não conseguiu enxergar porque estava cego naquele debate acalorado de ideologia, de a direita vai voltar, de não sei o que, não sei o que lá. E pluf, te acabou refeindo o cara. É, a gente tem que sair da lógica da torcida, né? A política não é torcida. A política lida com os assuntos mais difíceis de uma sociedade. Por quê? São os assuntos que você não consegue resolver sozinha dentro de casa. Você precisa falar comigo, com ele, com todo mundo. Precisa falar com todo mundo. Imagina um país do tamanho do Brasil, 210 milhões de pessoas. As pessoas pensam muito diferente. Então, nós vamos lidar com problemas muito complexos. E política não pode ser uma coisa de torcida. Afinal de contas, são decisões difíceis. Não vai ficar 100% do jeito que eu quero ou que você quer. Vai ter que encontrar. Você vai ter que ceder um pouco, eu cedo um pouco. A gente vai ter que encontrar ponto de convergência para caminhar junto. Se a gente só falar em torcida, a torcida é você dar um grito de guerra, você dá movimentos rasos, superficiais. E aí não vai resolver, porque os problemas são gigantescos. Aqui em São Paulo, o que você acha que é o principal desafio? Porque eu acho que aqui em São Paulo se fala de muitas coisas como grandes problemas quando eles já estão encaminhados para uma solução e se ignora outras coisas que são problemas grandes. Eu acho que o São Paulo está inserido dentro do Brasil, está em uma condição melhor, mas os problemas acabam sendo os mesmos. A gente tem os problemas de segurança, os problemas de educação, de saúde. A gente tem os problemas de saneamento básico. Então, nós estamos trancados dentro do mesmo navio que o Brasil. em uma situação melhor, mas os problemas são os mesmos. E eu, imagina, se São Paulo ainda tem estatais, quer dizer que essa nossa discussão que a gente estava falando há pouco, ela ainda é uma realidade até em São Paulo. Então, eu não sinto que São Paulo está tão diferente. Conseguiu, em algumas áreas, se sobressair e tal, e ter uma posição melhor que os outros estados, economicamente e tal, em termos de desenvolvimento. Mas, se não, o Brasil não seria o que é também, se São Paulo fosse tão, vivendo em outra realidade, em outro mundo. E não é assim. Aqui tem problemas bem críticos que afetam o Brasil inteiro. O problema da segurança é algo que afeta o Brasil inteiro. Nasceu aqui no estado de São Paulo, inclusive, as organizações criminosas dentro do sistema penitenciário de São Paulo. Eu vejo uma... O governador João Doria foi eleito prefeito com essa bandeira. Gestão, desburocratização, etc. Vejo algumas ações pontuais dele. Por exemplo, na questão dos aeroportos regionais. Você tem aeroportos muito bons no interior de São Paulo, mas que só servia para a mosca pousar. Sim. Eu dei o exemplo aqui, eu acho, inclusive, do aeroporto de Araraquara. Foram investidos, acho que quase 9 milhões de reais para a reforma, para a construção de um... Para convencer o pessoal a ir para Araraquara. Para convencer o pessoal a ir para Araraquara. Não, é para a construção terminal a nossa pista é muito boa, etc. Aí ficou um ano a operação, sempre com bastante passageiros, mas aí terminou a operação porque o problema é o custo operacional, que é muito alto, etc. E ficou nisso mesmo. Agora, fizeram um levantamento para justamente poder conceder a iniciativa privada aos aeroportos, para acabar com aquele mal chamado DAESP, que é o departamento aeroportuário do estado de São Paulo, que é um cabide de emprego. Tem funcionários no DAESP em Araraquara, no aeroporto que não funciona. Maravilhoso, mas está lá. Aí o João Dópez, não, mas para a gente ser atrativo tem que mostrar que o negócio funciona. Por que não funciona? Foi atrás das empresas aéreas. Ah, o nosso custo de operação é extremamente alto e não dá para operar nesses lugares. Então qual que é o problema? O combustível de aviação é 40% do nosso custo. Muito bem. O que precisa fazer? Vamos tirar o ICMS do combustível de aviação. Não é infraestrutura, então? Não precisa aumentar os aeroportos? Não, não. O problema é esse custo. Então tá bom, eu tiro o imposto, baratei o combustível e vocês passam a operar em dois meses. Pronto. O que falta para a gente fazer isso em outras áreas, por exemplo? Acho que falta a iniciativa, né? Achar esse, encontrar o problema e aí costurar isso. Isso foi costurado, foi sentado, conversado, falando, olha, tá bom, se eu baixar aqui, vocês vão voltar a operar ali? Pois é. Acho que precisa dessas iniciativas. Tem que haver. Botar na mesa, né? Falar assim, olha, o que vocês trazem para a gente? A gente põe na mesa, eu tenho isso aqui e tal. Porque era simples, não era nada de infraestrutura, não precisava construir nada, não precisava reformar nada. E aí você fala assim, ah, mas está perdendo o ICMS. Mas ganha na operação. Ganha em várias outras contas. Em várias outras contas. Ele vai ganhar esse ICMS de volta com o que vai gerar ali? Mas muito mais, isso vai. É, teve algumas coisas, por exemplo, na cidade, quando ele era prefeito, que ainda não conseguiram desestatizar, né? O Paquembu, o Autódromo, tudo isso não faz sentido a gente ter. Então tem uma resistência. É, tem resistências, tem resistências e burocracias que seguram o próprio sistema dele andar. E tem resistência de parte da população, enfim, ou de grupos ativistas e mais vocais que não querem que isso aconteça. Só que está na hora do Brasil entender que a modernidade, ela não está nesse modelo passado. Porque não tem nenhum país no mundo que se desenvolveu que adota esse modelo. Porque você não consegue fazer isso bem feito. Então nós temos que fazer isso na cidade, no estado. Mas as pessoas aqui no Brasil, aí talvez a gente volta para aquela parte que a gente estava falando do capital social, né? Que é você entender a sociedade que você está inserido. E às vezes você olha para você. Porque você é o seu benefício. E não o benefício coletivo do que aquilo vai fazer. Então você tem resistência de pessoas que falam, Ah, não, mas eu não quero perder este parque aqui, desse jeito que ele é para mim. Mas aquilo está perdendo dinheiro do público, que poderia ser investido em muitas outras coisas interessantes. E às vezes as pessoas ficam apegadas a ideias ultrapassadas e não deixam a coisa andar. Isso é terrível. E nós só vamos mudar o Brasil se... Só existe um ente capaz de dar educação, alimentação, saúde e lazer para uma pessoa. Quem? A mãe. A mãe, isso é verdade. Um único ente. Agora eu ganhei o público. A gente atualmente... Agora eu ganhei o público. Você sabe aquela minha teoria. Nós não temos um governo. Nós temos um cunhado. Um cunhado. Não é uma mãe. A gente tinha que ter uma mãe. E o governo não está aqui para ser mãe. Nossa, mas aí a gente já... Está aqui para ser cunhado. Só quer ter o governo pai, né? Já somos paternalistas. Agora vamos ter mãe também aí. Não, não pode ser governo pai. Porque o governo pai, ele manda a mãe fazer as coisas. Ele fala... Pergunta qualquer coisa. Pai, eu posso dizer que ele fala com a sua mãe. Então só a nossa mãe que consegue dar comida, dar educação para a gente. Ensinar as coisas como é que tem que ser, levar para passear. O governo não está aqui para isso não. E a Dilma era mãe de quem? Do PAC? Do PAC. Não era a nossa mãe. Mas isso era, mais uma vez, explorando esse arquétipo, esse imaginário coletivo cultural. Pois é, pois é. É, que faz as pessoas acharem, estão esperando que alguém vai salvar. Que alguém resolva. E não é assim. Assim, qualquer um que for eleito, se for eleito democraticamente, a sociedade tem que ser forte o suficiente para defender os próprios interesses e as próprias ideias, a favor ou contra quem for eleito. Sim. Não é que o cara foi eleito e passa a ser o patrão da gente. A gente que é o patrão do cara. É, não. E assim, tem uma coisa que ainda no Brasil não está clara, é que a democracia, ela não tem unanimidade. Então você vai ter que constantemente ficar negociando com todo mundo que não pense igual a você. isso é complicado. E eu acho curioso porque todo mundo entende esse pensamento na sua esfera individual ou menor. Ou seja, dentro de casa você entende isso, que não é 100% do jeito que você quer, você tem que negociar no relacionamento, com os amigos, com a família. É verdade. Agora, por que que raios quando a gente fala da política, do negócio inteiro, que é um país inteiro, enorme, aí a gente acha que não, aí, pô, não vai ser assim. Vai ter que ser igual. É igual, é igual em todas as outras áreas. Nós precisamos tirar essa visão utópica que nós temos da política e trazer a política para o nosso dia a dia. Como é que é a sua vida do dia a dia? Você faz política? Claro que faz. Com seus amigos, com a sua família, com todo mundo. Todos nós fazemos política todos os momentos. A gente precisa entender que a política faz parte do que é ser humano. E não é política, pensar em política, ah, é governo, partido. Não, torcida, é pensar em política como o quê? Como essa atividade de convencer, de argumentar, de negociar, de achar um ponto de convergência e falar, vamos caminhar juntos, então? Bom, olha, ali não tem acordo, mas aqui, vai, vem um pouquinho para cá, cede um pouco, eu também vou ceder ali no outro. É só assim, a gente não tem esse senso ainda claro do que é o interesse de todo mundo. Nunca vai ter. É, não sei, tem países grandes que tiveram. Os Estados Unidos conseguiam achar um senso mínimo de qual é o interesse nacional. Sim. A gente ainda está muito dentro dos interesses particulares, né? Nós somos um sistema patrimonialista, a nossa política é patrimonialista. Patrimonialismo quer dizer que você governa para os interesses do seu grupo, do seu time, dos seus amigos. A maioria dos países do mundo, aliás, em algum momento da história, foram patrimonialistas. Os países que deram certo conseguiram deixar de ser patrimonialistas. E esse é o desafio do Brasil. A gente precisa entender qual é o interesse nacional, qual é o objetivo de todos nós, como país. E aí, caminhar juntos para esse lugar. Bom, para a gente finalizar, você está com todo esse ar de modernidade na Assembleia Legislativa de São Paulo. Quando eu trabalhei lá, a frase que eu mais escutava era, isso nunca foi feito assim. Eu vi uma dessa na eleição para a vice-presidência da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça na qual eu faço parte. E ali havia dois candidatos disputando a vice e havia um impasse, ele não tinha voto suficiente para nenhum dos dois ganharem. E aí eu decidi articular uma solução. Eu virei e falei assim, por que vocês não dividem e vai um pouco um e depois o outro? Aí viraram para mim e falaram, não, Reni, não dá. O mandato é de dois anos. Aí surgiu a ideia, não, então por que não renuncia, fica um ano, renuncia e deixa o outro ir. Eu consegui costurar esse acordo e deu certo. E eles saíram de lá, os dois vão ser vice, em dois anos, cada um vai ficar um ano. E aí eu saí de lá e todo mundo virou para mim. Nunca ninguém fez isso aqui dentro. É chocante, né? Mas é possível. Não, é possível. A gente precisa achar soluções, né, de solucionar esse embate, esse conflito e caminhar para frente. Não dá para a gente perder mais tempo. O Brasil não aguenta mais. Não dá. A cabeça não foi feita só para separar as orelhas, né? Tem que usar. A gente espera. Tem que usar. O Rafael Sanches quer saber se na Assembleia Legislativa o político desaparece. Desaparece? Como assim? É um buraco negro? É meio, né? É meio. É meio que até se aprendeu. Não, desaparece no sentido que... Tem gente que até gosta disso, de desaparecer. É, tem. Tem gente que está desaparecida lá. A gente não gosta e eu, inclusive, criei uma frente parlamentar, que é uma das formas de eu atuar lá dentro. Você sabe disso, né? A frente parlamentar é um desses recursos para a revisão do pacto federativo. Por quê? Boa. Nós, né, as casas legislativas estaduais, que são as assembleias, tiveram um custo de 11 bilhões, todas do Brasil, de todos os estados. Mas a competência, ou seja, o que a Constituição delega de poderes para o legislativo estadual é muito pequeno. Você também viu isso ali. É residual. Então, a gente tem estruturas muito grandes que não podem produzir tanto, porque a Constituição limita muito o... Você fica exprimido ali. O efeito, né? O ensalchamento. Então, aí, o que eu acho? Ou nós vamos dar poderes para essas casas legislativas, ou seja, mais autonomia para os estados. E essa é uma discussão da revisão do pacto federativo. Existe um... Essa pauta, ela está correndo no Brasil, né? O Paulo Guedes, ele tem falado disso. Enfim, é um assunto presente. Eu tenho falado com outros estados para que a gente replique e brigue por isso. Eu acho que talvez esse seja o momento da gente fazer essa revisão do pacto federativo no sentido de dar mais autonomia para os estados legislarem. Ou nós temos que considerar seriamente a utilidade e a existência dessas estruturas imensas que são as assembleias legislativas. E eu acho que, se não, realmente você desaparece lá dentro. Você fica... Não tem por que existir. Óbvio que nós estamos tentando resgatar todas as possíveis atuações, né? Tanto eu, como a bancada do Novo. Eu sou o líder da bancada, mas eu tenho mais outros três deputados. E a gente está tentando resgatar as funções. Uma delas é fiscalizar. Outra é ficar questionando, tentando entender. Vamos ver que leis inteligentes podem ser propostas. O que mais que nós podemos fazer? Como é que a gente enxuga os gastos daquilo ali? E fizemos isso já dando o nosso exemplo. Então, por exemplo, eu abdiquei do meu carro oficial, do motorista, auxílio moradia, auxílio saúde. Cortamos todas as nossas verbas internas de gabinete, pessoal, etc. em 50%. E não só eu, como a bancada toda. Então, nós estamos, a gente acredita nisso de verdade e estamos cortando na nossa carne. Porque a gente acha que não tem que ter momento. Temos essas estruturas gigantes enquanto o Brasil passa por essa crise. E eu gostaria de poder pegar essa minha economia e ir lá e gastar numa escola. Ou equipar um policial. Ou uma delegacia. Infelizmente, ainda não chegamos nessa, mas estamos trabalhando, estamos brigando para que isso, que as nossas economias possam ser direcionadas para o fim, para melhorar a vida das pessoas. Mas eu acho que estamos dando um exemplo. E as pessoas que confiaram na gente, que deram voto, estão olhando e falando, nossa, realmente vocês falaram que vocês iam fazer isso e vocês estão fazendo. E esse é um jeito diferente. Esse é uma forma de você mostrar que você entrega aquilo que você promete. E o cliente, que somos todos nós, eu incluso, porque eu também sou, sou um cidadão, vai olhar e falar, pô, esse daqui me entrega o que eu preciso. Isso vai crescer, crescer e quem sabe daqui a pouco a gente tenha uma maioria de representantes do Brasil com uma outra visão de modernidade. E aí a gente começa a mudar o Brasil em definitivo. Eu espero. A gente conversou aqui com o Eniozico Que, ele é deputado estadual do Novo, aqui em São Paulo, professor universitário de relações internacionais. Eniozico Que, muito obrigada por ter vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui sempre.